boa tarde a todos meus amigos tudo bem setando aqui as posições para iniciar aqui mais uma live aqui com os amigos boa tarde a todos aí tudo bem com vocês hoje vamos fazer uma live aqui também muito legal muito importante aí né com a nossa amiga nutricionista e Mariana Lindenberg é isso aí vamos ver meus amigos vamos ver ela já está chegando aqui visualizando Mariana Lindenberg hoje nossa amiga aqui agora sim muito bem finalmente consegui sair realizar uma live aqui com a nossa amiga professora nutricionista Mariana Lindenberg aqui ao Varenga uma excelente nutricionista uma pessoa fora de série aqui não foi fácil agendar praticamente desde o ano passado tentando agendar com essa excelente pessoa excelente profissional e conseguimos um horário aqui com essa excepcional pessoa aqui boa tarde minha amiga Mariana tudo bem com você finalmente querido finalmente conseguimos marcar te agradeço muito convite Newton sou super admiradora sua do seu trabalho então tô bem feliz com o convite obrigada eu agradeço aí eu agradeço aí eu e todos nós não falo seguidores falo amigos né todos os amigos aqui também que nos acompanham também é a nutricionista nossa amiga que é profissional excelente Mariana também nas redes sociais Facebook Instagram e também na empresa dela né sócio-diretor aí da Global Nutri também uma indicação forte indicação para vocês aí conhecerem né os cursos as propostas projetos aí da Mariana também e hoje né Mariana para comentar assuntos importantes aí sobre a parte nutricional eu vou falar também sobre o treinamento né Mariana que eu já fiquei sabendo já participou de uma live agora pouco com a nossa amiga também Vanessa Coutinho é isso né então demais demais já fui esquentando para agora e eu vi agora pouco também falei será que ela vai ter fôlego claro que sim né bem condicionada bem alimentada hidratada dormindo bem claro com a água aqui né com a minha aqui também né tô preparado e mais uma vez muito obrigado aí pela por até aceito o convite né eu fico muito contente certamente nossos amigos aqui presentes também né para aproveitar e poder conversar e aprender muito com a Mariana também é uma grande experiência certamente né na área eu já tive a oportunidade de atuar com ela em cursos de pós-graduação né ela já vai se apresentar na empresa dela também e sempre aprendendo muito dessa parte nutricional metabólica quem sabe um dia ainda até pretendo fazer o curso né de nutrição porque eu ministro curso de parte metabólica tem acompanhado né comprado vários livros da parte nutricional então me interesso muito por essa área também tanto é que os vídeos né tudo que eu vou produzir na internet está tudo associado é difícil né dissociar separar o treinamento saúde e a parte nutricional mas por favor Mariana então se apresente agora tente resumir se é um currículo que é tão extenso mas tente resumir para os nossos amigos duvido que alguém não conheça a Mariana mas para os nossos amigos estarem atualizados no que ela é todos conhecem mas o que ela está fazendo atualmente uma forma resumida para ficar uma live bem dinâmica e para a gente poder aprender muito por favor e eu tô muito obrigada por esse espaço eu queria só lembrar rapidamente que assim como eu lembrei para Vanessa que eu a conheci em 2003 quando estava saindo da faculdade com os olhinhos brilhando querendo aprender mais na posse de nutrição esportiva eu me dou de cara com o senhor Newton né então que você me ensinou muito de exercício Newton por isso que eu te convidei para fazer curso pela Global Nutri eu sempre que tive oportunidade você já escreveu pelo site da site da BNE também então eu não perco a oportunidade de trazer você porque acho que você é bem coerente no sentido de trabalhar com exercício entender muito de exercício e não misturar muito a nutrição quer dizer você respeita o lado da nutrição até faz algumas orientações gerais que os pacientes perguntam mas deixa a nutrição para o nutricionista então já começa agradecendo por isso com certeza e Mariana eu sempre comento nos vídeos e quando eu falo da parte nutricional os amigos já perceberam que eu sempre coloco procure sempre sempre um profissional especializado na área da nutrição e se for no caso do treinamento físico nutrição esportiva para poder te orientar e te prescrever eu falo nos meus vídeos né a parte de condicionamento emagrecimento eu até cito gasto calórico tem a ver com a fisiologia do exercício mas nunca cometendo né falta de ética porque cada profissional especialidade o seu valor a sua imensa importância e é isso que todos devem fazer porque certamente a somatória dessa equipe multiprofissional quem vai ganhar no final é o nosso cliente não é isso e Mariana muito obrigado também fiquei muito feliz a Mariana apesar de ter se formado em 2003 que ela falou era menor de idade 2002 né aí 2003 eu fiz a pós com você e estou aqui isso foi uma grande felicidade ter conhecido encontrado a Mariana também né acompanhando ela também na pós-graduação aqui na USP também eu tive a felicidade tá sempre acompanhando me atualizando sabendo que ela são os amigos né que estão sempre interessados o que que o outro amigo ou outra amiga está realizando também né mestre na USP também né especialista em nutrição esportiva coordenadora criadora de programas de pós-graduação de especialização plato senso estrito senso na área da saúde na área da nutrição esportiva então realmente uma profissional excepcional fenomenal ali ela não tô comentando já fazendo essa tô resumindo bastante né o currículo da Mariana mas para que todos saibam que ela já fez o que está fazendo atualmente também e tem né eu agradeço o convite da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva já me coloco à disposição para escrever né mais conteúdo qualidade também também lá no site na nas diretrizes no site na revista também no portal né e Mariana o que a gente tá comentando aqui hoje na nossa live que é um assunto bastante polêmico interessante né mas o diferencial é que quando a gente discute uma live apresenta conteúdo de qualidade com profissional né uma profissional de alto nível então esse é o diferencial aqui né fazer essa parceria com amigas né com os amigos mas sempre né coincidentemente aí com profissionais de alto nível que é o caso da Mariana né e também uma empresária bem sucedida como eu já comentei não é confete não a gente tem que falar as verdades e a pura realidade então adeus é é é é é Legenda Adriana Zanotto E aí eu estava comentando, Mariana, as pessoas tentam na parte do condicionamento físico, saúde, no caso do emagrecimento, qualidade de vida, longevidade, e o que eu sempre comento para ver a opinião da Mariana também, que são praticamente no mínimo cinco pilares, que é o sono, alimentação, hidratação, treino aeróbico e resistido. Então é importante, vamos focar, vamos alternar com a parte nutricional, a parte metabólica, a parte do treinamento. Assim, o que poderia ser, se você já começar dessa maneira, Mariana, os principais erros ou as principais recomendações, o que você gostaria nesse início, para a gente poder dar um tático com todo o conteúdo, ou os principais erros que as pessoas comentem no seu consultório, seus pacientes, como querem emagrecer, ou você prefere inicialmente comentar. Então, não além só dos erros, mas o que você recomendaria como uma excelente nutricionalista, para as pessoas, tanto o público leigo e quem já é da área da saúde, assim, quais são, de uma maneira resumida, é claro, as principais regras certas. Então, para a gente poder começar, por favor. Muito bem. Ótimo. Obrigada, porque preciso da sua ajuda aí também na parte de exercício físico, sempre, né, Newton? Obrigada por toda a apresentação. Eu pensei, quando você me fez o convite, eu logo pensei em falar exatamente dos mitos e dos erros, porque todo mundo dá pitaco nessa coisa de emagrecer, e, às vezes, a coisa é um pouco mais simples do que se discute tanto por aí. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o paciente, quando chega para emagrecer, o que é emagrecer? Então, primeiro, nós, como profissionais da saúde, a gente precisa avaliar, avaliar a composição corporal, né, digo, separar a massa magra, separar a massa gorda, comparar isso com as recomendações, e aí determinar se realmente precisa reduzir gordura corporal ou não, né, porque, claro que existe milhares de casos que sim, precisa, de fato, e a gente vai colocar uma meta de redução de gordura corporal. Existe aquele paciente também que está bem, né, até você vê, né, a fisionomia está bem, dentro das referências e quer emagrecer, né, então você também, como profissional, tem a responsabilidade de falar, olha, você está dentro das referências, eu não vou fazer um cardápio para emagrecer, porque, no seu caso, a prioridade, talvez seja melhor ganhar massa muscular. Tem aquelas pessoas, Newton, você deve saber que fica reduzindo caloria, reduzindo caloria, reduzindo caloria, com isso perde músculo e fica mais flácido. Aí fica mais flácido e acha que engordou, mas, na verdade, é a falta do músculo que faz com que ele fique se sentindo mal e fica querendo emagrecer. Acha que é sempre a solução é emagrecer, emagrecer, e a gente precisa balancear isso. Então, a primeira coisa que acho que nós, profissionais, precisamos é fazer uma boa avaliação corporal. Certo? Sim, perfeito. Isso é de início, perfeito, muito bem comentado, muito bem observado, Mariana. Esse diagnóstico, essa anamnese, através da avaliação de composição corporal, como a grande nutricionista Mariana comentou, muitas vezes as pessoas têm um preciosismo, acham que precisa emagrecer e nem sempre, isso também acontece, muito bem observado. É o que eu falo, isso pode acontecer mais no sexo feminino, alguns homens também, mas eu observo também lá na USPURINCOR que as pessoas estão dentro do padrão de saúde e, por um certo preciosismo, querem reduzir ainda mais e, muitas vezes, pedem massa magra. E é comum também, Mariana e amigos, eu vejo isso também com fundistas, maratonistas, corredores de longa distância, que cada vez mais querem abaixar o peso, cada vez mais reduzindo o percentual de gordura e chegam nos extremos de 7%, 6%, 8% de gordura corporal. Lembrando também que gordura corporal é importante para a membrana das células, a retina dos olhos é de gordura, para formar os hormônios e também tudo tem um limite. Então, como a Mariana está comentando, na parte esportiva isso acontece, na parte de estética também acontece e também, muitas vezes, também tem o oposto, né, Mariana? Pessoas que, muitas vezes, não querem reconhecer, que estão bem acima do ideal para a saúde, fecham os olhos e não querem reconhecer. Você faz as medidas, faz toda aquela metodologia ou da bioimpedância, enfim, você faz toda a avaliação de composição corporal e, muitas vezes, a pessoa faz vista grossa e não quer admitir. Você fala, procura nutricionista, procura um profissional da nutrição para te orientar, porque eu vou fazer a parte do treinamento físico, a prescrição. Agora, quem vai fazer e tem que ter essa consciência, essa disciplina e assiduidade no treinamento e incorporar como um novo comportamento para se tornar um hábito e, depois, a pessoa nem percebe, é a própria pessoa. A nutricionista vai prescrever conforme os hábitos, os paladares da pessoa, é claro, respeitando também, ela pode até comentar, né, porque também uma dieta, uma prescrição, onde tem muitos alimentos, poucas opções, a pessoa não vai dar sequência. A mesma coisa o treinamento físico. Não adianta eu prescrever para a bicicleta e a pessoa não suportar ficar sentada na bike. A pessoa não vai treinar. A nutrição, certamente, a Mariana pode comentar, também acontece o mesmo fenômeno. Então, você vai dando opções de alimentos. Eu falo, né, você tem a gordura saudável. Por exemplo, quase que sempre em casa aqui tem abacate, então eu gosto muito do abacate. Castanha e nozes, praticamente, toda semana, uma semana assim, uma noz, eu vou aqui na minha loja de suplementos e vou comprar castanha, nozes. Então, você tem a gordura saudável, que é importante. Então, isso é importante também, né, Mariana? Conscientizar essa pessoa do que ela precisa não chegar aos extremos e também outras que, muitas vezes, não reconhece que tem esse problema e precisa reduzir. E aí vem aquela história, não sei se você já quer começar comentando também, de fazer o jejum, o jejum intermitente, se esse é um erro, se esse é um acerto, se essa história do jejum intermitente se aplica só a pessoas diabéticas ou com resistência à insulina. Por favor, qual que é a sua opinião, se você já quer comentar agora, ou gostaria de comentar alguns erros que as pessoas cometem também, por favor? Vamos por partes. Aí deixa essa parte do jejum para o final, para o pessoal não ir embora. E no final, quem ficar no final vai ter uma surpresa de um sorteio, hein? Que vai acontecer hoje à noite, às 11 horas. As pessoas não precisam estar acordadas, conectadas às 11 horas. Mas vai ter um sorteio, Mariana, hoje às 11 horas. Tudo bem a surpresa, mas vamos ficar para o final um suspense aqui. Ó, Mariana, como é empreendedora, empresária, tem a parte acadêmica, profissional. Ela é muito dinâmica, muito inteligente. É, Mariana, já perceberam, hein, pessoal? Já sabiam disso, né? Então, no final vai ter jejum intermitente e um sorteio aqui. Eu vou falar do que depois e quem pode participar. Mas, por favor, Mariana, continue. Esse Nilton é demais, Nilton. Adoro. Bom, primeira reflexão que eu queria fazer aqui junto com vocês. Vamos pensar num mundo fora da quarentena e mundo dentro da quarentena. Mundo fora da quarentena vai procurar ou o nutricionista ou o professor de educação física para fazer as medidas, né? Para fazer a avaliação da composição corporal e ver quais são as metas em relação às medidas. Agora, mundo dentro da quarentena, que não estamos fazendo medidas em ninguém, né? Neste momento. E nem temos previsão disso. Então, como que a gente vai saber como que está esse equilíbrio energético? Ou seja, a pessoa está engordando, às vezes ela tem balança em casa. E ela consegue fazer esse acompanhamento. Se ela não está treinando nada e aumentou o peso na balança, certamente foi gordura. Não tem outro jeito. Outro método de descobrir que engordou é quando a calça não fecha mais. A calça não fecha, a camisa fica apertada, as roupas ficam apertadas. Então, quer dizer que está tendo algum desequilíbrio entre o que come e o que sai. E aí, Newton, eu queria começar falando a coisa mais simples que tem. Eu estou vendo aqui a maioria nutre. Também tenho paciente querida. Muita saudade de você. Eu tenho alunos meus e devem ter alunos seus também, porque tem vários aqui personal. Não sei o que, devem ser seus alunos. Provavelmente, todo mundo aqui já deve saber daquele equilíbrio do que a gente come e o que a gente gasta. Se for mantido, o que come é a mesma coisa que gasta, você mantém o peso. Se você comer mais e gastar menos, esse a mais vai ficar como energia no seu corpo. E o contrário também é verdadeiro. Se você comer menos e gastar mais, você vai acabar queimando essa reserva de energia que tem no seu corpo. Isso é o básico do básico. E aí, quando nós propormos um processo de emagrecimento para um paciente, a primeira coisa é isso. É fazer um déficit energético para ele conseguir emagrecer. Não é simples. Agora, no meio disso tudo, as pessoas vêm com tantas informações, digo, até, né? Os leigos, a gente fica até com pena, porque são bombardeados de informações em redes sociais, internet, seja lá onde for. E os próprios profissionais ficam confusos de não saber a dieta disso, tanto que a gente já está falando de jejum intermitente, que seria uma estratégia para uma coisa que é tão simples, no fundo, né? É simples, mas calma, eu sei que não é tão simples assim. Primeira dica que eu queria dar para quem está em casa e viu que engordou um pouco, ou seu cliente, né? Já tem essa queixa. A dica mais simples que a gente tem. Diminui 20% do que está comendo, né? Ou você vai... Ah, mas o que eu devo comer? Gente, o que você deve comer, eu precisaria fazer uma consulta de uma hora, no mínimo, para definir o que precisa comer. Mas agora, nesse momento, o que você dá de dica mais fácil? Diminui 20%. Então, reflete, pensa, essa última semana eu comi isso e aquilo e tal. Diminui mais ou menos 20% disso. Ou seja, não é nem uma grande restrição, e também faz uma diferencinha ali em caloria que está entrando. Ou vai empatar, ou seja, você vai parar de engordar. Que eu, com as minhas pacientes, já fico muito feliz se isso acontecer. Parar de engordar. E aquele que ainda... Já é uma vitória. E aquele que conseguir emagrecer, diminuindo esses 20%, mais uma vitória. Agora, se empatar, você vai perguntar, e baixa mais 20%? Não, calma. Aí eu até jogo na sua mão, Newton. Não pode ter uma estratégia de mudança de exercício? Isso, então, bastante, muito conteúdo, muito importante que a Mariana está comentando aqui. Eu só vou fazer um comentário, agradecer a todos que estão entrando. E os amigos que estão entrando, tem uma setinha aqui embaixo, parece um avião, a Isabel, tá? Clique, dispare para os seus contatos, para os seus amigos, para mais pessoas ficarem cientes aí do que está acontecendo nessa live, e que nós sempre, a Mariana, vai dando essa aula aqui para a gente aqui. Então, aproveitar, né? E entraram pessoas ilustres aqui, só a professora, a nutricionista Mariana, para mobilizar todo o centro acadêmico, a comunidade acadêmica. Entrou o doutor Mauro Guizinho. Outros professores aqui, doutor Luco, professores universitários. Só a Mariana para mobilizar toda essa comunidade científica e empresarial, com altos conteúdos aqui. Parabéns, sucesso. A Mariana sempre nos eventos presenciais à distância, sempre é um sucesso, é claro, é um punho de conteúdo aqui. Parabéns, Mariana. Então, é isso que você comentou, Mariana. Tudo isso, né? Um déficit calórico que a nutricionista vai prescrever nesse momento, que ela diferenciou bem nesse momento pontual, específico, e depois, aí voltamos ao tradicional, com a profissional no consultório, com as avaliações. Mas nesse momento é interessante, ela sugerir, ela recomendou, ela está prescrevendo de uma maneira geral, reduzir 20%. E o que eu comento também, né, Mariana, as pessoas, às vezes, nesse período, um pouco impossibilitadas de continuar realizando o seu treinamento, muitas vezes erram em procedimentos aí, tanto, né, limitados pelo exercício e pela alimentação. Extrapolam no açúcar, extrapolam no álcool, esquecem da hidratação. Como é que fica aqui a parte do sistema nervoso? Claro que vai ter insônia, ansiedade, ingerem alta quantidade de açúcar, com alto índice glicêmico, não há insulina que dê jeito. Então, a pessoa não consegue estar bem aqui, eu digo mentalmente, se tem que passar bom período do dia em casa, nesse momento que estamos passando. Então, como a Mariana comentou, conseguir tentar manter o peso já é uma vitória, fazendo uma restrição, e dessa restrição, tentar, na medida do possível, evitar alguns alimentos que possam desequilibrar o seu sistema nervoso. Então, é claro que a pessoa não vai dormir bem, não vai passar o dia bem, porque já não está treinando como se treinava. Não vai se hidratar tão bem, porque está ingerindo álcool, que inibe o hormônio antidiurético. A pessoa vai ter uma diurese grande, vai se desidratar, vai ficar seco, que nem uma ova passa, de tanto desidratado, com pouca água, dormindo além do necessário, o indivíduo parece que está hibernando 10, 12 horas, então, isso não convém. Nesse período, quem não está saindo de casa, por enquanto, também não ficar hibernando 10, 12 horas, porque você desregula toda a parte de GH, a parte hormonal. Você vive num outro fuso horário. Tem gente aí que eu fiquei sabendo, espera que tenha mudado, Mariana, mas que estava dormindo 4, 5 horas da manhã, acordando e pôr do meio-dia. Eu falei, esse é o fuso horário da Europa, você está em outro país, você está em outro continente. Não é possível isso. Então, essas informações importantes que a Mariana está comentando é de fundamental importância. e aí, na medida do possível, poder realizar alguns exercícios em casa. Nós temos visto profissionais, Mariana, quem já não treinava, não é agora que vai começar um programa de treinamento online, à distância, pelo celular, pela internet, que pode ter lesões. Mas é claro que a pessoa também não precisa ficar parada. Ela pode fazer, na medida do possível, com a proteção, uma caminhada ao redor do prédio, um espaço que ela tenha para caminhar, preferencialmente individualmente, mas que movimente o corpo, no próprio apartamento, na própria casa. Procure um profissional de alto nível no Instagram, temos vários colegas que vão orientar essa população que não treinava. Agora, quem já treinava para não perder o maior possível de massa magra, para não perder com esse déficit calórico que a Mariana está recomendando de 20%, está prescrevendo de uma maneira geral, é claro, não tão específico para você ir no consultório fazer lá uma consulta, que nem exercício. As pessoas me encontram na rua como é que eu ganho mais quadríceps. Eu falo, não, pera um pouquinho você. Boa tarde, tudo bem? Vamos conversar. O que você é? O diagnóstico. Não é assim. Certamente com a Mariana também. O que eu tenho que fazer para emagrecer? Assim, na faculdade, no trabalho, no encontro na rua. Não é assim. Pera aí. Vamos marcar uma consulta no consultório com a nutricionista. Você vem aqui na USP, no qual conversar comigo. A gente vai fazer primeiro uma avaliação para ter o seu diagnóstico, fazer uma anamnese, saber os dias disponíveis, horários disponíveis, materiais disponíveis para poder fazer uma boa prescrição. Então, o que a Mariana comentou, a gente tem que agora priorizar o fortalecimento muscular na medida do possível para quem já treinava, para tentar amenizar essa volta, essa readaptação. E quando voltar, né, Mariana, o pessoal também não voltar com tudo. Eu usava muita esteira aqui no condomínio, na academia, né, mas aí eu sei minhas velocidades. Mudou todo o meu treinamento atualmente. Eu tenho feito mais caminhadas, eu contenso com volume e intensidade, mas quando abrir de novo as academias, que eu voltar a treinar na esteira, que eu gosto muito de esteira e também na pista, eu não vou poder treinar do jeito que eu treinava. Então, você tem que fazer um período de readaptação. Então, isso é muito importante também. No momento que ainda estamos passando para não perder tanta massa magra, e existem fortes sugestões boas e recomendações no Instagram, aliado com a prescrição alimentar. Concorda, Mariana? Concordo. E aí, vou aproveitar o gancho e já falar um pouquinho da alimentação nesse cenário. É como fazer para não perder tanta massa muscular, como fazer para não ficar com muita fome, como fazer para não ficar com muita compulsão alimentar. Ansiedade existe. É natural. Acho que todo mundo, até meu filho de seis anos, está ansioso. Mas não é por conta disso que você vai na geladeira e fica comendo a cada momento que der ansiedade, vai lá, bota o açúcar na boca. Então, quando eu falei dos 20% de comer menos, bem lembrado, né, Newton? De preferência, você vai reduzir justamente o que tem muito valor calórico e pouco valor nutricional. Excesso de açúcar, excesso de doce. Ai, amanhã, dia dos namorados, a pessoa quer lá fazer uma sobremesinha especial. pode? Claro que pode, né? Só que nos outros dias todos volta a fazer alimentação organizada, equilibrada. E, falando em organizado, equilibrado, nutricionista tem aquela fala, quer dizer, já não tem mais, né? Porque hoje as coisas já mudaram bastante. Mas aquela fala de comer de três em três horas, ela não precisa ser seguida à risca. Mas também não precisa morrer de fome até chegar na próxima refeição. acho que todo mundo aqui deve saber, se você espera muito para comer, a hora que vai comer, vai comer demais. E vai comer os mais rápidos, fáceis, mais calóricos, mais, né? Então, para você comer raciocinando, você dá aquela faminha, faz a refeição. Até que você vai condicionando o seu corpo e aí acaba, o próprio corpo acaba se organizando, né? o próprio metabolismo para comer de pouquinho em pouquinho ao longo do dia. E mais uma coisa, Newton, sobre os nutrientes, né? Que a gente estava conversando, acho que é importante pensar o seguinte, vamos dividir a população em atletas, eu trabalho com nutrição no exercício físico, então vai, desde o atleta que faz cinco horas de treino por dia na piscina, até aquele, minha mãe, que faz uma caminhada em volta do quarteirão de 30 minutos, né? Passando pelo aquele que treina na academia 40 minutos, o que pedala e por aí vai. Então a gente precisa pensar aqui que cada um que está nos assistindo aqui vive em um momento diferente. E o que que muda na alimentação de acordo com esse gasto energético? É a quantidade de carboidrato, quantidade de gordura que a pessoa, que a gente vai prescrever para esse indivíduo, é a energia, então quem tem um gasto menor vai comer menos carboidrato, menos não significa tirar, pelo amor de Deus, a gente vai chegar nesse ponto também, né Newton? Pera aí que eu vou chegar no low carb, mas a gente diminui, claro que você gasta mais energia, porque que você vai consumir mais energia, né? Então, vem com a Fabi, entrou, voltou, Newton? Voltou, voltou. Voltou, voltou. Estou dizendo o seguinte, para quem é profissional, vai entender um pouquinho essa questão de manter a proteína um pouco elevada, um pouco elevada sim, da forma como a gente costuma orientar para quem treina. Então, agora não estou treinando, vou baixar a proteína, a gente não recomenda, então é como se fosse o atleta quando se machuca, que a gente não quer que ele perca a massa muscular, então mantém a proteína um pouquinho elevada. Então mantém a proteína um pouco elevada, gente, acho que é assim, importante lembrar, muito mais importante até, comer a proteína em todas as refeições para poder manter esse metabolismo acelerado e sem fome, porque uma refeição com proteína tira a fome. É uma refeição que não tem a proteína, você quer comer logo na sequência. Então, é importante manter essa proteína ao longo do dia, não precisa ser quilos e mais quilos e também não precisa ser suplemento. Pode ser uma proteína de alimento mesmo, mas acho que a proteína é bom manter e agora, de acordo com o treino, você ajusta a quantidade de carboidrato e proteína. Mais ou menos isso. Perfeito, Mariana. Excelente informação com alto conteúdo, né? Então, essa é a história da proteína que eu ia comentar mesmo, eu tenho já em toda a refeição para manter a minha aminocidemia estável durante o dia inteiro, eu continuei, né? Hoje é feriado, né? Mas continuamos normalmente no Incor, eu vou todo dia lá trabalhar, então eu tenho feito um trabalho e um certo exercício, mas o exercício a intensidade diminuiu já que as academias estão fechadas, mas tem que manter aí com orientação nutricional, né? Manter o nível de proteína para não perder a massa magra, tentar minimizar as perdas. Mas eu vejo, né? Muitas vezes a pessoa que tem que fazer essa restrição e mesmo lá no trabalho, aí chega e aí muitas vezes na hora da tarde só come uma fruta, uma frutose, uma maçã e fica faltando esse intervalo muito grande com falta de proteína. Isso vai liberar a insulina, vai aumentar ainda mais a grelina, chega em casa essa pessoa que quer comer o pé da mesa de tanta fome que está, mesmo para quem está em casa, não sei se a Mariana concorda, então tem que fazer uma restrição, mas sempre a proteína tem que estar na história. Mariana e amigos, o pessoal acha que eu tenho loja de aveia, por quê? Porque eu sempre falo de aveia, granola e uma fruta. Mariana, o pessoal fala, onde que eu falo? Está aqui meu cartel, minha loja, meu estabelecimento está ali, bairro tal. Eu estou brincando, mas eu sempre que a gente tem aveia, proteína, saciedade, fibra, por quê? As pessoas mandam ver na frutose, no carboidrato, muitas vezes, tudo bem que é uma fruta, mas a Mariana comentou evitar esse açúcar como nós falamos em excesso, em datas específicas como amanhã, tudo bem, é claro, mas isso que é um grande erro também, né Mariana? Então as pessoas, é um pouquinho, as pessoas acabam girando no carbo, na frutose, e isso ainda libera mais a insulina, e a insulina liberada, como vê, e chega no estômago, não tem alimento nenhum praticamente, então a pessoa fica morrendo de fome, e aí quando chega em casa ou depois de algumas horas, mesmo que quem está em casa não aguenta, e aí chega lá na geladeira e já esquenta a lasanha ou pede uma pizza, então acaba estragando todo dia, então é saber dosar. Proteína e fibras, principalmente a proteína que a Mariana está comentando, é um grande, um grande aliado na saciedade, o carbo te dá aquele pico como é um refrigerante, por exemplo, que nem alimento, mas não aqueles picos, a pessoa fica eufórica com energia, uma energia falsa, daqui a pouco vem essa queda, você fica desmotivado e ainda cada vez com mais fome, porque o carboidrato até ajuda a abrir o apetite, porque a gente fala eu estou sem fome para amanhã, mas se você pegar uma bolacha de Mariana e colocar na boca, duvida que 15, 20 minutos para uma criança, para um adulto, a pessoa vai ter vontade de comer, então a proteína é uma estratégia interessante e um pouco mais, porque também não adianta pegar um restaurante lá, 3 quilos de carne que o corpo não vai absorver aquilo lá, tem as relações aí, proporções, de tantas miligramas por quilo de peso corporal, se eu não me engano é 0,3, 0,4 de proteína por quilo de peso corporal por refeição, por refeição, não é isso Mariana, se eu peso 70, 75 quilos, não adianta eu querer comer mais que 30 gramas de proteína por refeição que o meu corpo não vai absorver aquelas proteínas, tudo bem, vai manter uma certa estabilidade no sangue, mas não é o ideal, o corpo não absorve tudo aquilo, é melhor fazer esse fracionamento, não é isso, para manter a aminoacidemia estável as 24 horas, todos os dias da semana, o mês inteiro, com isso eu minimizo a perda de massa magra, então saber dosar a alimentação e também, Mariana, que as pessoas às vezes esquecem como nós falamos aqui, da hidratação, a pessoa segue tudo direitinho, mas esquece de um outro pilar, lembra que nós falamos pelo menos 5 pilares, que é o sono, alimentação, hidratação, treino aeróbico e resistido, então a água também, hidratação, é de fundamental importância, não de refrigerante, não que a pessoa não possa tomar refrigerante, eu evito, mas não tomar todo dia como água, as pessoas passam o dia inteiro com refrigerante e não tomam água, então a água também, Mariana, por favor, se puder comentar, também de fundamental importância para que todas as reações enzimáticas funcionam, e já que nós estamos falando nesse período de pós, esse período de músculo, 70% do músculo é água, então a água é de fundamental importância no equilíbrio iônico e tudo mais, concorda, Mariana, em questão da hidratação, por favor? Super, concordo com a hidratação, inclusive, em todos esses artigos, essas publicações sobre COVID, sempre sai lá, um item sobre manter a hidratação adequada, né, então não só, a vida toda, a gente falou de hidratação, para quem treina, tem que pegar no pé, porque tem gente que não toma, até por uma questão de segurar a garrafa, de levar no treino, depois tem que higienizar a garrafa, então tem uma resistência grande da população, mas tem que, nós temos que reforçar isso sempre, porque realmente é fundamental para a saúde. Deixa eu comentar uma coisa que você falou, Newton, em relação à proteína por refeição, só chama a atenção para uma coisa, a quantidade, de fato, 0,3, mais ou menos, 0,3 gramas de proteína por refeição, a gente até absorve mais do que isso, o problema é que não utiliza, você absorve, mas chega lá dentro, não usa, e acaba sendo eliminado o nitrogênio, mas uma outra coisa que eu queria falar, não sei se todo mundo entende, eu sei que quem é da nutrição entende, mas quando ele fala 30 gramas de proteína, ele não está falando 30 gramas de frango, né? Sim, tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco o pessoal vai comer 30 gramas de frango por refeição. Em média, 120 gramas de filé de frango tem umas 20, 30 gramas de proteína, é isso, Mariana? É isso, uns 100 gramas dá para chegar uns 20, 30 gramas, é, é que aí depois grelha, ele diminui de tamanho, mas é mais ou menos de 100 a 120 gramas do frango para ter essa quantidade, então por isso que não adianta comer 2, 3, 4 filés, a gente distribui ao longo do dia, né? Sim, a pessoa chega na churrascaria, pede lá um brotossauro do Fred Flint, achando que aquilo lá vai absorver tudo, vai ser utilizado, vai ser utilizado pelo músculo, achando que vai aumentar 3 centímetros de bíceps, de quadríceps, porque está comendo lá o brotossauro lá quando chega na churrascaria, não é por aí, então é saber dosar essa quantidade, essa periodicidade durante o dia, porque a proteína também está envolvida em outros processos, não só de síntese proteica, daqui a pouco a gente vai falar do jejum, na gliconeogênese também, nessa falta de carboidrato, e Mariana, de uma maneira geral também aproveitar essa aula brilhante aqui, as pessoas falam que carboidrato é tóxico, carboidrato não é vida, qual é a sua opinião assim, por exemplo, as pessoas falam que eu não posso comer carboidrato depois das 18 horas, aí eu coloquei uma foto e x gramas de carboidrato até as 18 horas tinha x kilocalorias e dava 21, aquela mesma função triplicava, isso é verdade, carboidrato é tóxico ou carboidrato é vida, assim, para um atleta, é claro, de maneira resumida, para uma pessoa assim, da comunidade, assim, que treina na academia, que tem uma grande diferença, para quem agora está sedentário em casa, assim, eu tenho que cortar o carboidrato, realmente é tóxico o carboidrato, eu tenho que evitar, e quais os tipos de carboidrato, então se não for tóxico, se eu posso comer, se as pessoas podem comer, de uma maneira resumida, é claro, o que comer então em casa, quando eu for na feira, no mercado, enfim, o que escolher, por favor, é tóxico ou não é? Não, definitivamente não, né, eu assisti as suas aulas de metabolismo, de fisiologia, eu assisti, tá, fica tranquilo. Eu tenho um relato que eu comi carboidrato hoje e estou bem por enquanto, eu falei, então não deve ser tóxico, então eu posso comer, as pessoas podem comer, pode ter depois das 18, tem que ser antes das 18, tem horário, senão eu vou colocar no relógio aqui, um alarme, um despertador, qual é a relação de carboidrato para quem quer emagrecer, assim, por favor. Olha, é super importante a gente falar disso, porque você já percebeu que é assim, ah, eu consigo ficar sem o carboidrato, eu como uma salada e uma proteína, só que depois não dá vontade de comer um doce, né, é assim, é típico, né, churrasco, vai, que a gente está falando de comer proteína e comer, 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 não dá, tá me ouvindo, gente, vocês estão me ouvindo, dá um, oi, voltou, 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 então, estou aqui, então, carbo é vida, Tânia, linda, obrigada, presença, obrigada várias, Maite, Maite, está aí, a proteína, o pessoal acha que a proteína é tudo. Mariana mobilizando todo o Instagram aqui, profissionais, nutricionistas de alto nível aqui, olha, parabéns, tem profissionais de alto nível assistindo e tanto de todas as áreas, né, eu percebi, eu agradeço muito a presença aí de todos, todos são importantes, né, mas então, essa coisa de ter mais ansiedade, ter mais vontade de comer doce, certamente é um desequilíbrio, então, são alguns desequilíbrios, um deles é quem fica tentando cortar carboidrato, né, corta, 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 ele pede, o corpo pede, não tem jeito, vai acabar comendo e vai acabar numa compulsão, né, então, são duas coisas, primeiro não pode restringir muito a caloria, porque restringindo muito a caloria, voltando a falar de, vou falar de números de uma forma bem simples, uma pessoa que gasta duas mil calorias, se eu fizer uma restrição de quinhentas calorias, ele vai comer mil e quinhentas calorias e vai deixar quinhentos de déficit, que já é um baita déficit. agora, se essa pessoa que gasta duas mil calorias, sim, se essa pessoa gasta duas mil e come mil, o que que acontece? O seu próprio metabolismo, que vocês conhecem como basal, diminui, diminui a termogênese adaptativa, diminui o basal, e aí você acaba fazendo um déficit de quinhentos de qualquer forma e sofrendo muito mais, né, então aquela minha fala do início, que é muito simples, parece que é simples, eu sei, gente, eu sei que principalmente a obesidade é uma doença muito complexa, que isso que a gente tá falando aqui é só um detalhezinho, mas em relação à nutrição, e a gente abaixar um pouquinho, é claro que o resultado é mais demorado, né, Newton? Não é igual aquelas propagandas, já viu que põe a calça assim? Ah, e um mês, eu perdi. Não, então, vai voltar. Sim, é verdade, as pessoas começam a estrigir tanto, Mariana e amigos, eu falo, uma maneira que pra você engordar, sabe como é que é? Basta não comer, porque a maior parte das pessoas, sem recomendação médica, eu digo de uma maneira geral, se você quiser engordar, basta não comer, porque quando você comer, vai reter até os talheres, por quê? Porque o corpo retém guardanapo e talheres, porque ele acha que já tá perdido numa floresta e não tem comida, e pra você não morrer, ele abaixa o timer, que nem a geladeira, diminui a energia, então, esse calor, essas quilocalorias do corpo, a energia que sai do seu corpo, é menor, isso eu falo, né Mariana, Mariana sabe, eu trabalho aqui no Incor há mais de 20 anos, e eu faço a avaliação metabólica de repouso das pessoas, eu coloco a máscara no rosto das pessoas, 20 minutos deitado, sentado e em pé, e aí eu consigo calcular todo esse metabolismo às 24 horas e passo pra nutricionista, aliás, muitas nutricionistas, minhas amigas aqui também, meus amigos também, pedem há mais de 20 anos essa avaliação, e olha que bacana, quando você vê que essa pessoa tá passando do necessário, o metabolismo vai caindo, e se não fizer exercício, mais ainda, e com uma boa orientação nutricional, e com um bom treinamento físico, aeróbico irresistido, Mariana, eu provo ali, eu mostro que esses valores mudam muito, significativamente, aquela história dos METs, que é 3,5, todo mundo sabe, uma unidade metabólica é 3,5, é quanto uma pessoa gasta em repouso pra estar viva, então você gasta 3,5, mas isso é a média dos mortais aí fora, as pessoas que fazem jejum e não treinam, o metabolismo cai pra 2, 2,5, e os treinados, Mariana sabe, chega a 5, 6, o dobro, então uma pessoa condicionada gasta o dobro de energia em repouso comparado a um sedentário, e um sedentário que não tem uma orientação nutricional, pior ainda, então mais uma vez buscar uma excelente profissional pra te orientar na alimentação, na parte nutricional, que é de fundamental importância, e no treinamento físico, Mariana eu mostro alguns cálculos de quilocalorias na parte fisiológica, respeitando a ética, que dá diferença sabe de quando de 30 mil quilocalorias por mês de uma pessoa pra outra, porque aparentemente duas pessoas podem ter a mesma idade, o mesmo peso de 60 quilos, só que uma tem uma grande diferença no percentual de gordura e a outra muito mais massa magra, e isso quando eu meço com a máscara dá uma diferença dobro de energia por minuto, por dia dá quase mil quilocalorias de diferença de uma pra outra, no mês chega a 30 mil, eu falo né Mariana, por isso que a Mariana continua treinando, toda a família dela, o esposo, o nenê, todo mundo, aí os pais, enfim, porque pra manter o metabolismo alto, porque uma pessoa com metabolismo alto é só vantagem pra saúde, e além do mais ainda você tem direito a comer mais mil pelo menos por dia, tô dando um exemplo de mil, mas pra cada pessoa vai ser um valor específico, então é só vantagem você treinar, né Mariana, porque você ainda tem direito a se alimentar mais ainda, opa, melhor coisa né, Nilton, posso fazer uma pergunta que eu não entro em treinamento, eu dou aula de nutrição esportiva na faculdade já há anos, eu treino, mas assim, o que eu sei de treino é de estudar, de ter aula com profissionais como você, maravilhosos, mas eu não sei muito detalhamento, até porque eu não tenho tempo de estudar tudo né, eu consigo estudar as coisas de nutrição e nem consigo estudar tudo, preciso ficar me aperfeiçoando sempre, mas eu vejo que você sempre publica os métodos de treinamento e como você trabalha com metabolismo, você consegue fazer uma fala rápida assim, até pra mim, pros meus alunos que estão assistindo, de treinamento, o quanto que isso estimula o metabolismo e se existe diferença de aeróbio e de força? Isso, bacana questão, Mariana. Isso, eu vou relacionar agora a intensidade, que é o aeróbio, focando também um pouco no exercício, mas principalmente o aeróbio. As pessoas chegam, eu sempre comento, assim, nos vídeos, bem lembrado, obrigado pela oportunidade, as pessoas falam, chegam pra Mariana, pra nutricionista, e falam, qual é a melhor intensidade pra eu perder gordura? As pessoas perguntam, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa pergunta, por quê? Quando você for treinar tudo que é leve e prolongado, percentualmente é mais gordura. Então, se eu ficar andando 20 horas por dia dando volta no quarteirão de casa, eu vou estar perdendo gordura, mas isso não é o melhor. Se eu fizer 40 minutos na esteira bem leve, percentualmente, é muito mais gordura, mas eu não incomodei as mitocôndrias. Quando você for treinar, baseado numa avaliação prévia e num diagnóstico prévio, eu vou calcular se você tiver adaptação muscular, que aí entra a musculação, o fortalecimento muscular, eu vou prescrever para você um treino, que eu digo para as pessoas, moderado para intenso, que fica praticamente entre 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Estou resumindo. Então, olha o que acontece. Quando uma pessoa treina bicicleta, natação, enfim, natação, o que for, corrida, mas ela fica naquele treino, que tem que ser pelo menos 40 minutos, três vezes por semana, isso seria o ideal, né? E ela fica lá 50%, 60% do máximo dela, o gasto calórico em 40 minutos vai ser menor que se ela estivesse mais intensamente realizando aquele treino. Só que esse treino muito leve, percentualmente, foi muita gordura. Isso eu tenho, vou exagerar, não é isso, mas se eu tenho 10 mitocôndrias, 10 mitocôndrias deram conta do recado. Eu tive percentualmente mais gordura no treino, cheguei a metabolizar 15, 20 gramas de gordura num treino de 40 minutos, bem leve, rastejando ali na esteira, só que as minhas mitocôndrias continuaram como 10. qual é a vantagem de uma pessoa condicionada? É não ter 10 mitocôndrias. Pessoal, eu dou um exemplo de 10, não é só pra ter um número aí pra ter uma história. A pessoa condicionada não tem 10, tem 50, tem 100. Só que além de ter muito mais mitocôndrias, elas são maiores. Então eu falo que as mitocôndrias é toda a parte oxidativa aeróbica e o ciclo de Krebs, que todo mundo gosta, é onde vai gerar os ATPs, a energia. E o ciclo de Krebs, ele gira duas, três vezes mais rápido num condicionado do que num sedentário. Aliás, eu postei no feed hoje no meu Instagram, arroba no Nisilton lá, essa matéria também bem resumida. Então olha o que acontece, Mariana, quando uma pessoa vai treinar e já tem um certo condicionamento físico e uma certa musculatura, você tem que investir no carboidrato no treino pra ganhar em gordura pós treino. Então você vai aumentar o seu metabolismo. Por quê? E um treino que você metaboliza a 300, 400 quilocalorias, por exemplo, isso daí mais ou menos dá o quê? Claro que depende da intensidade. Pode chegar a 20 e poucas gramas de carboidrato, 20 e poucas gramas de gordura. Então uma pessoa que tá com 30 quilos de gordura, num treino ela perde 20 gramas. Um treino não emagrece ninguém. Mas a forma de treinos emagrece. Depois de 12, 16 semanas. Mas quem vai treinar no mínimo 16 semanas e depois eternamente? Só a Mariana, só vocês, as professores e as nutricionistas que estão aqui. Então aí, você tem que o quê? Plantar hoje, plantar durante semanas pra colher amanhã, pra colher daqui algumas semanas. Então é isso que acontece. No treino, se você fizer só leve e muito tempo, não é errado, mas não é o melhor. Porque parou o treino no dia seguinte, suas 10 mitocôndrias estão iguais. Tá muito em moda, tá muito em moda, né Mariana, falar sair da zona de conforto. As mitocôndrias também. Quando você for treinar, as suas mitocôndrias têm que sair da zona de conforto. Pra quê? Pra elas se multiplicarem em tamanho, quantidade e aceleração. Então uma pessoa que é condicionada, como nós falamos agora, gera mais calor. Esse calor que sai do corpo que você mede é mais alto, é o dobro. Por isso que uma pessoa sedentária que faz jejum, o que acontece? Só de olhar lá pro brigadeiro já engordou. Não tem gente que é assim, só olhar pro brigadeiro já engordou. E o outro come quilos e quilos de brigadeiro e não engorda. Claro que isso não é o ideal, mas é que eu gosto de chocolate. É o que acontece. Então a pessoa condicionada dificilmente engorda. Por quê? Tudo bem, a Mariana comentou dos atletas, tem um gasto calórico alto no treino, claro que isso ajuda. Mas na verdade, uma pessoa condicionada, como você pega, por exemplo, um atleta no dia que ele não treinou ou uma pessoa de academia no dia que ela não treina, se ela extrapola um pouco, tudo aquilo quando entra no estômago, vai pra circulação, já é metabolizado rapidamente. Porque ela tem um metabolismo alto. Perceberam, pessoal? É aí que se ganha o jogo. Então a gente tem que ter uma visão grande, contextual. Pensar no treino é muito importante, mas é muito mais importante as outras 23 horas pós-treino. É aí que se ganha o jogo. Então é saber prescrever que no treino vai ser moderado e intenso, 70% ou 80% da frequência máxima. 40 minutos que aí você estressa as mitocôndrias nessa intensidade. E pelo menos três vezes por semana. Aí sim, daqui 12, 36 semanas, se você dormir o mínimo necessário, se hidratar, continuar fazendo esse treino aeróbico, respeitar a alimentação e a musculação, dificilmente você vai ser uma pessoa obesa. Eu duvido aqui. Tudo bem, Mariana? Então você investe no carboidrato, no treino, para ganhar na gordura pós-treino. Eu digo pós-treino, são pós- 12, 16 semanas. Mas as pessoas são imediatistas, já plantam árvore hoje e querem colher amanhã. É a mesma coisa, a pessoa chega para mim e fala, eu estou com 30 quilos acima do peso, que a nutricionista me avaliou. Então, eu estou com pressa para emagrecer. Mas é claro, a pessoa teve paciência para ficar 30 anos, 30 quilos acima do peso, ela acha que em 30 dias vai perder 30 quilos e não vai. Então, o que você tem que explicar para a pessoa? A pessoa não engordou 30 quilos em 30 dias. Também não vai perder 30 quilos em 30 dias. Claro que você não vai usar essas palavras, mas eu vou comentando para passar o recado, porque ela vai ter que ter disciplina, acididade e essa mudança de comportamento já vai virar um hábito nela. Tudo bem, Mariana? Então, essa questão é importante que as pessoas falam. Qual é a melhor intensidade de treinar? Se você tem musculatura e já vem de uma progressão, é moderado e intenso, 70, 80%. Eu estou resumindo aí, pessoal. 70, 80% da frequência máxima, 40 minutinhos ali que seria o ideal, 3 vezes por semana pelo menos. Tudo bem? Então, é isso. Para você ter carbo e ganhar em gordura, porque aí sim você estressa as mitocôndrias, é biogênese mitocondrial. Essa é uma grande diferença. Você vai aumentar LPL, lipase hormônio sensível, vai aumentar carnitina, palmito e transferase, que são as enzimas que vão estar em maior quantidade, maior ativação, em quem treina, por exemplo, que nem a Mariana, que nem as nutricionistas que estão entrando aqui. São pessoas bem condicionadas, do aeróbico resistido. Solidarização, alimentação, nem se fala, elas são expertas. Mas o treinamento, certamente, elas fazem. E com isso, não engordam, continuam esbeltas e saudáveis, e quando eventualmente vão extrapolar, por exemplo, que nem amanhã ou em outras datas, não engordam. Não é isso? A Mariana não tem essas pessoas que só de olhar para o alimento engorda e a outra come de tudo. Eu sei que as pessoas não se comparam umas com as outras, mas às vezes acontece a comparação eventualmente. Meu amigo, minha amiga, come de tudo, não engorda. E eu só de olhar para o alimento, um panetone, um pão, uma pizza, olhei para um pedaço de pizza, um pedaço, já engordei. Por quê? Porque não tem o metabolismo ajustado fruto do treinamento físico. Quer dizer, treinar é só benefício. E uma hora do dia, sabe quanto representa, Mariana? Uma hora do seu dia representa 4% de 24 horas. Então, as pessoas que falam não tem o tempo de ir num consultório com uma nutricionista, não tem o tempo para treinar na academia, na verdade, com todo respeito. Para mim, isso é falta de prioridade. A pessoa assiste a novela, assiste todos os gols da rodada, está a par de um... Eu não vou nem falar o nome que eu não assisto, mas ela está atualizada, está opinando, mandando torpedo, mensagem. Torpedo não é mais, mandando mensagem. Agora, na hora que é 4%, terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta, a pessoa não tem tempo. Então, na verdade, as pessoas têm o livre-arbítrio. Ou vão por prevenção na nutricionista e na academia, com o profissional orientar, ou vão depois treinar comigo lá no encorpe por reabilitação. Não tinha aquele seriado e no final você decide? Então, você decide. Ou vai procurar hoje a nutricionista, a professora Mariana, vai no consultório dela, as profissionais que estão aqui, vai numa academia procurar um profissional especializado que entenda de prescrição e vai treinar e vai se alimentar como um hábito não forçado por prevenção. Senão, depois vai ter que treinar por reabilitação com a gente lá no encorpe, e você não morrer antes. Então, vamos treinar por prevenção, não é isso? Concorda, Mariana? Super, concordo. E eu vou aproveitar o gancho lá do substrato no exercício de alta intensidade, que é o carboidrato. Então, não parece óbvio o que você tem que comer antes de treinar? Sim, tem que aumentar. Tem que ter o carboidrato antes, tem que ter, porque eu falo para as pessoas, senão quem vai pagar a conta? Porque boa parte do metabolismo da gordura depende do carboidrato. se você praticamente defleta o carboidrato, se é a orientação de uma nutricionista, então você está defletando. A gordurinha você até tem ali, mas vai ficar praticamente linda e feliz sem mobilizar. Quem vai pagar a conta? Eu falo, quem? Quem? Quem vai pagar a conta? A proteína. Então, você começa a ter praticamente, que eu brinco, não é um canibalismo, é músculo comendo músculo, você vira um canibal, a jalanina. Então, depois a pessoa, o que acontece? Você vira uma entidade, um ser menor, porque ele vai perdendo músculo, fica ali com aquela gordurinha, na balança pesa menos, claro, porque está se tornando um ser menor, proporcionalmente mais gordura, e fica seco, que nem uma ovoa passa, e sobe na balança e acha que emagreceu. Então, isso é brincadeira. Então, de novo, tem que procurar uma profissional especializada para tratar toda essa orientação. E essa história de não se alimentar, isso é uma coisa muito pontual, muito específica. Mariana, deixa eu só comentar. Agora que eu olhei aqui, acho que está faltando só uns cinco minutinhos, só para a gente se planejar não cortar de repente, porque eu pretendo, se você autorizar, salvar aqui no IGTV, para ficar disponível para as pessoas, e depois baixar aqui esse vídeo e colocar no meu canal no YouTube, que é o Área de Treino, se você autorizar. Vai ficar lá eternamente a nossa live aqui, para quem não teve, infelizmente, oportunidade de participar aqui hoje, pode assistir no IGTV, e depois lá no Área de Treino, que é meu canal no YouTube. Já aproveitei, já fiz minha propaganda, né? Opa, com certeza. Você gostaria de comentar se algum aspecto importante que nós não comentamos? Mariana, sim, porque está faltando só quatro minutinhos. Você quer deixar algum site, quatro minutos? Então, acho que já ficou bem claro que a gente precisa ter equilíbrio, que dá para emagrecer sem passar fome, a gente precisa dar para o corpo o que ele precisa, ou seja, dar o carboidrato, se der em excesso, vai engordar, mas também não pode dar faltando, não pode faltar carboidrato, ou seja, tem que ter distribuído ao longo do dia, seja depois das 18, ou seja antes do exercício, depois do exercício, a gente consegue fracionar isso ao longo do exercício, assim como a proteína, a qualidade do carboidrato é importante, e tem mais uma coisa, ou seja, o treino em jejum, a gente já percebeu que assim, não precisa, eu entendo que tem pessoas que não gostam de comer muito próximo ao treino, e a pessoa é assim desde sempre, e a gente até respeita e tenta encher o estoque de glicogênio de alguma outra forma com uma refeição anterior, mas de modo geral, não precisa, não é treinando em jejum que você vai queimar mais gordura e vai emagrecer mais rápido, e uma outra coisa, Newton, termogênicos, também queria só falar um minutinho dos termogênicos, que de fato a gente tem na literatura estudos comprovando efeito, então que aumenta a lipólise, se você juntar com exercício, cafeína, por exemplo, vai, que é o termogênico mais usado aqui no Brasil, se usa cafeína, vai fazer exercício, aumenta a lipólise, aumenta a oxidação de gordura, mas aí fica a outra pergunta, mas o quanto isso é relevante para um processo de emagrecimento? Quantas calorias você queima mais 40, 50, 100 estourando, não seria mais fácil fazer uma alimentação já regrada, fazendo essa pequena redução sem ter os efeitos colaterais dos termogênicos? Quer ficar viciado depois do termogênico? Porque tem que tomar hoje, amanhã, depois aumenta a dose, vai tomando, 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 então se você me perguntar se eu prescrevo termogênico para emagrecer, não. Para fechar a live, obrigada pela presença de todos, queridos André, que saudade, Tânia, obrigada, Danilo, Maite, amei vocês aqui, e todos, Anaí. Mariana, como sempre, bombando presencialmente na internet também, então deixa eu aproveitar, porque eu gostaria de não cortar como geralmente o Instagram faz, e para poder salvar como foi brilhante essa live, como não poderia ser diferente, todos os cursos presenciais à distância, mais uma vez, muito obrigado, Mariana, foi sensacional, eu já imaginava, né, estourando aí na internet, com muito conteúdo, seus amigos, suas amigas, meus amigos também que participaram, muito obrigado a todos que participaram, agradecer imensamente a Mariana, depois no futuro que ela ter muito conteúdo, fazer novos convites, aí vamos ver quando ela vai ter uma data, uma nova data, enfim, mas de hoje foi sensacional, Deus abençoe, continua essa pessoa maravilhosa que é a Mariana, um beijo no neném, na toda a família, sucesso para você, o que precisar também, você sabe, uma grande amiga, pode sempre contar comigo, estou sempre à disposição, é sempre uma honra, uma satisfação, muito obrigado a todos que participaram, Mariana, gostaria de comentar agora, só para a gente poder finalizar, por favor. Ai, beijos, beijos, queria agradecer, Newton, eu acho você um profissional, assim, excelente, técnico, objetivo, estuda muito, muito, e fala tudo baseado em literatura, então sou super sua fã, e indico para toda a área de treino, compre o livro, compre o livro, do Newton, tem o livro novo, mostra o livro. Está aqui o livro, se estiver invertido, obrigado Mariana, não é combinado não, eu tinha aqui do lado, falei, vou comentar, não vou fazer, para a Mariana falar, está aqui, avaliação cardio, pulmonar e treinamento físico, tem aqui, está no site da atendida, qualquer dúvida, e também Mariana, tem o link e tri, meu lá, o link e tri no arroba, Nunes Newton, tem lá opções de e-books, de cursos de condicionamento, emagrecimento, cursos com ENAF, cursos de hipertrofia, na hidroquímica, emagrecimento, é só entrar no link e tri do arroba Nunes Newton, mas muito obrigado. Muito bom, Nilson, sucesso. Muito obrigado a todos aqui, obrigado de novo, um beijo Mariana, você é demais, sensacional, continuo com esse profissionalismo, com essa pessoa sensacional que você é, Deus abençoe, e tudo de bom para você, para toda a sua família, muito obrigado para todos que participaram, agora eu vou, esperar carregar, publicar no IGTV, e depois, ainda hoje à noite, já baixar, fazer os aplicativos aqui, para depois já, salvar lá no área de treino no YouTube. Mais uma vez, beijo a todos, obrigado Mariana, foi sensacional, parabéns, você é 10, beijo a todos, muito obrigado. Obrigado, Nilson, obrigada, obrigada, tchau. E Mariana, foi sensacional, muito obrigado a todos que participaram aqui da live, Mariana realmente é sensacional, agradecer aí o convite, ela aceitou para participar, realmente foi uma honra, uma satisfação, fiquei muito feliz, conheço a Mariana já há um bom tempo, uma excelente pessoa, uma nutricionista, altamente qualificada, competente, empreendedora, empresária, tem a Global Nutri também, o Instagram dela também, da Mariana Lindenberg, também vale a pena ao Varenga, acesse o Instagram dela também, para aprender muito sobre vida, parte profissional, parte nutricional, enfim, vale a pena, recomendo para vocês também, eu vou deixar disponível agora aqui no IGTV, do Arroba Nunes Newton, vou deixar depois disponível também lá no área de treino no YouTube, e acesse também o meu Linktree, Linktree lá no Arroba Nunes Newton, aqui no Instagram, tem várias opções de cursos, de e-books, e-books grátis, curso online, curso que eu já gravei, de condicionamento e emagrecimento, boa tarde, boa noite.